Bom, esse é o outro vídeo que eu vou estar falando sobre autorização de retirada de RAC. Então vamos supor aqui, 31 de 8 de 2020, então aqui você vai ter esse formulário aqui, o código do produto, a descrição do produto, a quantidade, a data de fabricação, a data de validade, a referência, a cidade, o endereço, o nome do cliente, então tu vai colocar aqui, tem a data também, o número da RAC. Aqui tem outras informações, se o motorista for conferir os produtos descritos acima da NF, que seria a nota de devolução emitida com os produtos, serão entregues pelo cliente no momento da recolha dos produtos. Caso que haja alguma divergência entre a nota de devolução, os produtos devolvidos e o formulário de RAC acima, entrar em contato com a equipe de monitoramento para a confirmação das informações. Os produtos só deverão ser retirados e a nota de devolução só deverá ser assinada caso as informações estejam corretas. Beleza? Então esse aqui é um modelinho de RAC, muito utilizado para recolher produtos que venceu a validade, produtos danificados, produtos com alvaria, etc. Beleza? Se inscreva no canal e deixe o seu like.